Olá estudantes, olá professoras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as Olimpíadas. Vocês já devem estar acompanhando de casa alguns jogos, abertura, algumas reportagens e já devem ter percebido que em cada modalidade esportiva a gente tem um desenho representando aquele esporte. Vocês conhecem? Sabem do que eu estou falando? São os pictogramas. Eles surgiram da necessidade de encontrar uma linguagem que fosse entendida por qualquer idioma. Como o evento foi ficando cada vez mais internacional, várias pessoas participando, viu-se a necessidade de criar um desenho que qualquer pessoa pudesse identificar o que ele representava, qual esporte ele representava. E foi justamente no Japão, Tóquio, em 1964, que surgiram os primeiros pictogramas. Eu vou mostrar para vocês ali na tela a primeira edição, que foi a de 1964, com menos esportes, inclusive. Depois do próximo, que vem o México, bem colorido, bem alegre. No próximo slide, vocês vão perceber, eu pus várias edições para vocês poderem perceber. São sempre desenhos que remetem, que a gente consegue visualizar e já compreender qual é o esporte. No próximo slide, temos mais alguns. Até que, finalmente, a gente chega nos de Tóquio 2021 e que, pela primeira vez na história das Olimpíadas, ganharam movimento. A grande novidade deste ano da Olimpíada é que os pictogramas têm movimento. Tem um vídeo que eu vou trazer para vocês assistirem agora. Tóquio 2021 e que eu vou trazer para vocês assistirem agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Por favor, registrarem qual é a modalidade, se vocês conseguem identificar todos os esportes olímpicos que tem nessa tela. E depois, circularem ou marcarem quais são as modalidades novas que surgiram agora na Olimpíada de 2021. Vocês sabem quais são? Eu vou dar um tempinho e já volto. Música 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 Muito bem, conseguiram registrar os nomes? Vamos conferir? Vamos lá. No próximo slide eu trago então todos os esportes. Música Se vocês registraram no caderno ou em alguma folha, prestem atenção na ortografia das palavras. Se escreveram corretamente boxe com X, pentátulo, basquete, surf, deem mais uma conferida. E agora que vocês já registraram o nome de todas as modalidades, sabe quais são as novas? Quais estão nessa Olimpíada? Acertou quem respondeu skate e surf. Então aqui a gente pôs em destaque as imagens do skate e do surf, que entraram nessa edição. E o Brasil já manda representantes para as modalidades, tanto do skate quanto do surf. Coincidentemente, a atleta mais jovem da delegação do Brasil é uma menina que vai disputar uma medalha pelo skate. A Raíssa Leal de apenas 13 anos. A nossa seleção conta com 22 atletas, 11 homens e 11 mulheres. A Raíssa ficou conhecida como fadinha do skate por usar asas nas competições. No próximo slide, ela inclusive fez uma declaração que diz assim, Estamos nas Olimpíadas, provando que o esporte não é só para eles, as meninas arrasam também. E uma curiosidade, que o skate está entre os 10 esportes mais praticados do Brasil. Na delegação, também contamos com uma equipe do surf. E agora a gente vai conhecer uma das mulheres representantes do surf, a Silvana Lima, que tem 36 anos. A Silvana é nascida no Ceará. Ela morava num quiosque de praia com a mãe e umas quatro irmãos. Aprendeu a surfar num pedaço de madeira. E a primeira pancha, depois ela ganhou de um irmão. Com 17 anos, ela foi convidada para ir para o Rio de Janeiro disputar um primeiro campeonato de surf. Chegando lá, ela já se sobressaiu entre as outras atletas, tinha muito jeito para a modalidade. E foi ganhando repercussão nacional, se transformando em uma grande surfista. Ela fugia, na época, o padrão da surfista, daquela menina loira, bronzeada. E isso, inclusive, ela relata que foi uma das dificuldades para ela se colocar no esporte. Porque daí ela tinha dificuldade, inclusive, em conseguir patrocínio. Numa declaração dela, ela diz que... Vamos ver ali no slide como é que ela fala. A gente tem que ser modelo e surfista ao mesmo tempo. Então, quem não é tipo modelinho, acaba não tendo patrocínio. Como foi o meu caso. Os homens não têm esse problema. Então, ela traz também essa questão relacionada ao surf. Que ela precisava ser uma atleta que estivesse dentro de um padrão de beleza para vender produtos para surfistas. E foi uma dificuldade que ela encontrou. Mas nada disso fez com que abalasse a caminhada dela. E hoje, ela está nas Olimpíadas. E eu acho bacana a gente trazer aqui também que o surf é o primeiro esporte que consegue trazer a equidade em salários, em patrocínio, em premiação de campeonatos. Então, a Federação Mundial de Surf estipulou que tanto surfistas homens quanto mulheres devem receber a mesma premiação quando disputam um campeonato. Para a gente brincar agora um pouquinho, eu trouxe uma atividade que eu vou deixar na tela um pouquinho para vocês procurarem, por favor. Tem a flecha indicando. Como se você estivesse chegando na praia com sua prancha, louco para surfar. E precisa passar por entre o guarda-sol, as pessoas e chegar até o mar. Vou dar um tempinho e já volto. E a flecha indicando. E aí Vamos lá. 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 E até a próxima.